Bruninha perguntou quantos dias de recuperação, doutor? Perfeito. Então, Bruno, é o seguinte, claro, tudo depende de como é a recuperação do paciente, mas, em geral, os primeiros 15 dias são os dias mais importantes da recuperação, que é onde a mama vai estar muito inchada, onde a cicatriz está mais vulnerável. Então, os primeiros 15 dias é muito importante que o paciente reserve para ficar em casa, de repouso, cuidando do pós-operatório. Depois de 15 dias, se tudo estiver ok com a cicatrização, o paciente já vai ter liberdade para movimentar o braço, fazer pequenos esforços, né, que nem cozinhar, passar um paninho na mesa, dobrar, estender roupa, né? Essas coisas que não exigem força física. E aí, depois de 30 dias, se tudo estiver ok com a cicatrização, vai poder retornar para as atividades sem muita restrição. Legal. Doutor, gostaria que o doutor pudesse falar um pouquinho também sobre esses primeiros 15 dias, da importância do auxílio familiar, né, nesse momento, assim, justamente por conta das restrições. É, porque se a gente for lembrar que o silicone, ele tem a principal restrição em relação à movimentação do braço, né, tem algumas tarefas diárias que se tornam um pouco ruins de você fazer, né? Por exemplo, cozinhar, se trocar, né, ajudando o banho para lavar a cabeça e tudo mais. Então, é importante que o paciente tenha alguém de confiança para ajudar nesses primeiros 15 dias, né? Porque o que a gente sabe, quanto mais o paciente movimenta o braço, maior é a chance de você ter uma complicação relacionada à cirurgia, de abrir ponto, da cicatriz ficar feia, ou até pior, da prótese começar a se deslocar e do peito começa a cicatrizar de uma maneira assimétrica, né? E se acontecer isso, não tem muito o que fazer, né? A cicatriz ficar feia tem que refazer a cicatriz, operar de novo. Se o peito cicatrizar assimétrico, tem que operar de novo. Então, se tudo cicatrizar bem desde o começo, a sua mama vai permanecer bonita durante muitos anos. Se tudo começar errado desde o começo, a chance de continuar errado é muito grande. Então, se tiver alguém para te dar um apoio, né, um familiar, um amigo, uma amiga, um primo, né, que pudesse ficar na sua casa ali te ajudando nesses primeiros 15 dias, vai ajudar bastante no pós-operatório e na chance da sua mama ficar bonita. Então, menina, se programe, inclusive, sobre a questão da sua cirurgia, tá? Tente ver alguém que possa te auxiliar principalmente nesses primeiros 15 dias para que o resultado da sua cirurgia siga de vento em poupa, tá? É muito importante, ok? Denise, ela disse que é bariátrica e perguntou se realizamos a retirada de pele. Olha, Denise, a retirada de pele é a mastopexia, né? Então, tudo depende da sua própria mama. O bariátrico, a gente sabe que há realmente uma perda de volume mamário considerável, tá? Porém, às vezes, dependendo das medidas da mama, da medida do tórax, só o implante de silicone é o suficiente para poder preencher a pele que está sobrando. Então, tudo depende da quantidade de pele que você tem. Às vezes, o paciente acha que é muito. Não, eu tenho muita pele, não vou nem passar em consulta. Mas, na verdade, a maioria das vezes não tem pele o suficiente sobrando para fazer mastopexia, tá? Perfeito. Então, venha em consulta para eu poder fazer a avaliação, eu vou te indicar o tamanho, ou se, de fato, precisar fazer mastopexia, eu vou te falar na consulta, sem sombra de dúvida. Mas é importante que venha em avaliação, porque a gente fala de novo, a maioria dos pacientes não precisa fazer mastopexia. Uma pessoa que não mandou o nome, né? As famosas que não mandam o nome aqui para a gente, eu gostaria muito de saber o seu nome. Mas ela não mandou o nome, mas disse que trabalha de home office e teria 15 dias para ficar parada. Perfeito. Ela disse que não faz esforço e perguntou se é possível voltar antes desses 15 dias. Tá. Então, para a nossa paciente secreta sem nome. Secreta, exatamente. Olha, é possível, tá? Agora, a gente tem que lembrar que o principal repouso é o do braço. Então, para você se programar, para poder trabalhar em home office, o que é importante? Movimento do mouse, não pode, porque o cotovelo está afastando o corpo. Plugar notebook na tomada. Então, tem alguns cuidados que o paciente precisa ter. De fato, trabalhar próximo da mesa, para que o cotovelo não afaste tanto. Então, movimentos mais curtos, deixar toda a mesa organizada, para não ter que ficar tirando o laptop e põe o laptop. Então, contanto que o paciente respeite o repouso do braço, ele pode trabalhar, pode digitar, pode mexer no celular. Tudo isso não tem problema. Mas tem que lembrar que o braço tem que ficar restrito. Se você conseguir fazer dessa maneira, dá para voltar até dois dias depois da cirurgia. Ótimo. E a Fernanda pergunta o seguinte. Se o corte ou a incisão da cirurgia é costurado ou se é colado? Ah, essa dúvida sempre tem. Sempre tem. Bom, vamos lá. A cola, ela não substitui pontos. Então, todo paciente que opta por usar a cola na hora da cirurgia, ela sempre vai ter pontos. Agora, normalmente são três camadas de pontos. Essas camadas vão por baixo da pele, que vão garantir uma costura do corte bem emédica, bem fechadinha, para a cicatriz ficar bonita. E a cola, ela vem como uma quarta camada de proteção por fora da pele. Então, o que a cola faz? Ela ajuda a deixar a cicatriz impermeável, ela ajuda a distribuir melhor a tensão durante toda a cicatriz. Ou seja, aumenta a chance da cicatriz ficar bonita. Ok. Então, todo paciente que opta por usar a cola, tem uma chance um pouco maior da cicatriz ficar boa. Então, eu recomendo para todos os pacientes. E, doutor, aproveitando também, falando um pouquinho sobre a questão da cola, ela também serve ali como uma barreira de proteção ali para infecções, não é isso? Com certeza. Se você vai impermeabilizar a cicatriz, você impede que a água, o suor ou bactérias entrem por micro-orifícios que possam estar presentes ali. Então, ajuda bastante. A cola é sempre muito bem-vinda quando o paciente opta por aditrina pacote. Então, meninas, quando vocês vierem aqui, passar em consulta e fechar o contrato de vocês, não esqueçam de pedir a cola, tá? É muito importante para a segurança da sua cirurgia, tá bom? Tchau, tchau.